Essa é uma canção chamada Jazz Attack que dialoga com aquilo que você conseguir interpretar É, pode crer, meu camarada Já que ninguém faz porra nenhuma, ninguém faz nada Mesmo cansado de saber que são essas mesmas pilhas fracas Balela de novo na estrada Cole formes fecais voando pra fora da privada Vejam só se não é aquele mesmo safado Que passou os últimos quatro anos muito bem tocado Nunca vi mais gordo só através de retratos Santinhos, panfletos, caralho, a quatro Porra de cartaz colado pra tudo que é lado E eles crendo que todos nós aqui sejamos gado Leve engano, meu caro, caboclo nordestino Não é neguinho que nem otário Veja só, quem diria Se não são os próprios que a própria história denuncia Que outros dias, enquanto os índios aqui já se fodiam Já eram eles os barões das chamadas capitanias E que ergueram seus latifúndios nos lombos Dos nossos ancestrais que já conspiravam nos quilombos Negros, mulatos, mestiços Que mesmo fazendo feitiço ou pedindo a Cristo Não conseguiram se safar das garras desses filais da p... Dos verdadeiros bandidos Parasitas vestidos em belos ternos Travestidos na pele do eterno Salvador Redentor, impostor, cara de pau, audaz Que diz ter trato com Deus e pacto com Satanás Aquele velho jargão que vem à tona que diz que rouba Mas faz como o Gogue já disse Assassino sociais Apagões de consciência Eu sei, Deus é mais Quero ver quem é quem fora das redes sociais Apagões de consciência Eu sei, Deus é mais Quero ver quem é quem fora das redes sociais Apagões de consciência De volta à saga do patolino nas eleições da patolândia O drama do pato que acha que urna eletrônica é fliperama O velho mar de merda, o oceano de lama E quanto vale seu voto, uma merreca qualquer, uma penca de banana Que o sacana te introduz depois que já tiver montado na grana Aquela velha história do pombo que quando tá no chão vem comer em sua mão Beleza Depois que tiver no alto vai cagar em suas cabeças Beleza As siglas mudam, mas a merda às vezes é sempre a mesma Tem pilantra na direita e na esquerda É por isso que nesse instante eu fecho com os punk Só ignorante precisa de representante Apagões de consciência Eu sei Deus é mais Quero ver quem é quem fora das redes sociais Apagões de consciência Eu sei Deus é mais Quero ver quem é quem fora das redes sociais Apagões de consciência Eu sei Deus é mais Quero ver quem é quem fora das redes sociais Apagões de consciência Eu sei, Deus é mais Apagões de consciência Eu sei, Deus é mais Quero ver quem é quem Fora das redes sociais Apagões de consciência Eu sei, Deus é mais Apagões de consciência Eu sei, Deus é mais Quero ver quem é quem Fora das redes sociais Apagões de consciência